ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Duas irmãs são baleadas acidentalmente no Armando Mendes. Durante tiroteio entre bandidos, elas abriram a janela de casa e foram atingidas. Uma não resistiu. Três homens são presos suspeitos de roubar mais de 14 mil reais de uma loja em um shopping da capital. Professores de escolas estaduais paralisam as atividades para reivindicar direitos trabalhistas. Começa o mutirão de vacinação para evitar um surto de sarampo em Manaus. E algumas linhas de ônibus voltam a circular na Dijama Batista, mas ainda não há previsão para o término das obras. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa noite. A polícia investiga dois ataques que aconteceram ontem à noite na zona leste da capital. No Armando Mendes, duas irmãs foram baleadas. Uma delas morreu. No zumbi, um jovem foi assassinado. Ruth estava inconformada com a morte da filha de 18 anos. Minha filha estava escrevendo aí, aí a minha filha pegou dois tiros sem necessidade. Meu Deus, pagar pela morte dos outros. O crime foi no Armando Mendes. De acordo com testemunhas, os bandidos estavam em um carro na rua G, quando avistaram um grupo de pessoas e se aproximaram para efetuar os disparos. Na tentativa de fugir dos tiros, as vítimas correram e entraram na casa de uma família. De acordo com testemunha, as duas irmãs vieram até a janela para ver o que estava acontecendo. Foi quando elas foram atingidas por vários disparos de arma de fogo e uma delas acabou morrendo. Raide Barbosa da Silva, de 18 anos, foi atingida no abdômen e morreu depois de dar entrada no pronto-socorro João Lúcio. A irmã dela, Raiane Barbosa da Silva, também foi levada para o mesmo hospital, onde continua internada. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Uma quarta vítima também permanece internada no João Lúcio. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, os dois ataques possuem relação. Nenhum suspeito foi identificado. O outro crime foi no zumbi, por volta das oito da noite. Jorge Tazito Miranda, de 23 anos, foi atingido por tiros na cabeça e no tórax. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital João Lúcio, mas morreu horas depois de dar entrada na unidade. Em Manacapuru, o advogado e um suposto cliente foram baleados na noite desta quarta-feira. O motivo do crime ainda é desconhecido. O repórter Valdir Adriano traz os detalhes. É isso mesmo. O advogado Marcelino Aguiar, de 40 anos, morreu no início da tarde desta quinta-feira no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, onde estava internado desde a noite de quarta-feira. Ele foi vítima de arma de fogo no município de Manacapuru, distante 84 quilômetros de Manaus. Segundo informações de policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar, ele foi atingido por disparos de um desconhecido que tinha como alvo o cliente dele, identificado apenas como Guto. Segundo informações da polícia, ele foi atingido de raspão, o Guto, e o advogado foi atingido por um tiro no tórax. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao hospital Lázaro Reis e de lá o advogado foi transferido para a capital amazonense, onde morreu no início desta tarde. Eu volto com você no estúdio. Três homens envolvidos no assalto a uma loja de departamentos em um shopping na zona centro-sul da capital foram presos. Eles roubaram mais de 14 mil reais. Sidney Lima de Souza Júnior, Agel Daniel Santos de Oliveira e o irmão dele, Alex Santos, foram presos nesta quarta-feira. De acordo com a polícia, o trio invadiu o shopping e foi até o segundo piso, onde ficava a loja. Eles renderam clientes e funcionários. Em seguida, recolheram o dinheiro dos caixas e levaram uma lote que estava preparado para ser recolhido por um carro forte. Os criminosos levaram mais de 14 mil reais. Perfeito. Logo no dia 12, quando nós tomamos conhecimento desse roubo ocorrido no shopping na Djalma Batista, a equipe da DRF foi no encalço desses indivíduos. Através das filmagens das câmaras de vigilância, nós conseguimos identificar dois indivíduos que estavam na ação criminosa. Ontem, nós percebemos que um dos suspeitos que nós estávamos atrás, ele acabou sendo flagranteado no 19º, por tráfico de drogas. Depois que eles roubaram o dinheiro da loja, Agel fez uma pessoa refém até sair do shopping, para despistar os olhares dos seguranças. Sidney foi preso quando tentava fugir para presidente Figueiredo. Com ele, foi apreendida uma porção de entorpecente. O criminoso fez uma tatuagem com o dinheiro do roubo. Já com os outros presos, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, um simulacro de arma de fogo e munições intactas utilizadas nos crimes. A polícia também encontrou 900 reais em espécie, relógios e outros objetos, além de uma moto. O trio foi indiciado por roubo majorado e associação criminosa armada. A seguir começa em Manaus o mutirão de vacinação para evitar um surto de sarampo. E professores de escolas estaduais pararam as atividades para reivindicar direitos trabalhistas. A gente volta já já.